Olha só, menor é apreendido, suspeito de roubar chácara e fazer família refém. A Camila Rodrigues está de volta ao vivo pra falar com a gente. Camila, conta essa história pra gente. Uma história de terror, viu, Jaqueline, que durou mais de três horas e meia. Dois menores invadiram essa chácara aqui e feriram duas pessoas. Um desses menores, 14 anos de idade, o outro de 13 anos. Esse de 14 foi apreendido e o outro está foragido. Vou conversar com o Tenente Marcelo, da Polícia Militar, que vai dar mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Uma ocorrência que causou muito terror nessa família, né, Tenente? Boa noite pra você. Boa noite. Com certeza a família vai ficar abalada pro resto da vida, é um crime bárbaro. A gente tem, inclusive, agora eu vou pedir, vou chamar, Jaqueline, o vídeo desse menor confessando. Tenente, o que ele relatou pra Polícia Militar? Ele acabou confessando que estava passando por aqui bandido de oportunidade. Passou por aqui, viu a casa e quis furtar os cavalos. Foi isso? Isso mesmo. Aí convidou o outro comparsa dele e resolveram fazer, achando que não tinha ninguém na casa, fazer o furto. Em princípio era um furto. Quando eles chegaram na casa, o pessoal se encontrava aqui na casa terminando o jantar. E eles se alvisearam no quarto de um dos moradores. No momento que esse morador acabou de fazer a sua refeição, que dirigiu-se aos seus aposentos, chegou lá e ele já foi surpreendido por eles. Já foi surpreendido, já foi com pancadas e já foi também, já foi atingido por uma faca. Nesse momento, os outros dois, o casal que estava dentro da casa, ouviu toda a movimentação estranha ao convívio deles aqui. Vieram e já depararam com eles dois aqui, já em luta corporal. Tentaram então desvencilhar a primeira vítima, que trata-se de um senhor que ele é deficiente auditivo e também é deficiente na adicção, ele é mudo. Nesse momento, tentaram desvencilhar ele e aí o coparça já veio também, juntamente com a faca na mão, já desceram outros golpes de faca no proprietário da casa também. Os dois foram atingidos então com vários golpes de faca? Vários golpes de faca. O que a gente tem informação é que a vítima que está internada ainda, passou por cirurgia e foi efetuado nele sete facadas. Agora, depois de tudo isso, vocês conseguiram ainda localizar um desses menores, né? Que é esse justamente que confessa tudo. Isso, de posto das informações, o nosso serviço de inteligência do 27º Batalhão, com o posto de informações dos informantes, conseguimos efetuar a apreensão de um desses indivíduos. Agora chama bastante atenção, né, tenente, a pouca idade, 13 e 14 anos, né? Sim, 14 anos e recém-completados. Chama bastante atenção por isso. Mas atualmente é quase que normal. Muito obrigada pela sua participação e informações aqui pra gente. E já que eu vou conversar com a vítima que não foi atingida pelos golpes de faca, porque aqui dentro da casa eram três pessoas. Essa senhora, o marido e o cunhado. O cunhado, que é surdo e mudo, ele dorme naquele quartinho ali do fundo. E o que que aconteceu? Eles estavam todos jantando aqui na sala, que tinha uma mesa. E aí, depois que ele terminou de jantar, era o costume dele vir pro quarto. O quarto dele tá assim porque foi assim que os dois bandidos, esses dois menores, deixaram. Então era o costume, já, que ele terminar de jantar, ele vir pra cá pra dormir. E como o tenente Marcelo explicou, assim que ele veio pra cá, na hora que ele chegou aqui na porta, ele encontrou os dois, os dois menores aqui. Porque os dois menores entraram, viram os cavalos, né, tinham a intenção de pegar os cavalos, mas viram a movimentação na casa e resolveram se esconder dentro desse quarto que estava com a porta aberta. E aí, quando essa vítima chegou aqui, encontrou os dois menores. Foi nesse momento, então, que essa luta corporal começou. E aí, essa vítima, essa primeira vítima que estava aqui, que é o cunhado dessa senhora que a gente vai conversar agora, foi atingido inicialmente com uma garrafa na cabeça. Depois disso, veio os golpes de faca. E aqui, assim que ele gritou, a senhora e o marido dela saíram ali de dentro da casa, onde eles estavam jantando, pra socorrer. Eu vou conversar com ela, que é uma das vítimas, ela não foi atingida porque ela implorou pela vida. E ela não vai ser identificada, tá bastante assustada, inclusive não está aqui mais na casa. Ela está ficando na casa da filha, porque ela vem pra cá e começa a chorar diante de uma situação de terror. Eles chegaram às sete horas da noite e saíram daqui já que é às dez e meia. Três horas e meia, três horas e meia de muito terror. Muito obrigada pela senhora topar falar com a gente. O momento em que a senhora viu o seu cunhado naquela situação, como é que aconteceu depois? Aí a gente veio, que ele deu aquele grito de horror, de terror, aí a gente veio, pegou um cabo de rodo e bateu neles. E aí enrolou, o cabo de rodo enrolou na roupa que estava no arame. Aí eles vêm riba de mim. A hora que um deles veio riba de mim, pra mim dar uma facada no meu pescoço. Aí eu grudei na mão dele e pedi, pelo amor de Deus, pra ele não fazer aquilo. Aí ele me largou e foi riba do meu esposo, que meu esposo veio pra mim acudir. Aí ele foi riba do meu esposo e deu sete facadas neles. Os dois, juntou os dois e deu sete facadas neles, dentro da cozinha. Depois de tudo isso, eles ainda colocaram, trancaram vocês dentro de um cômodo. Ele trancou eu primeiro no meu quarto e foi no outro quarto e meu esposo sangrando. Aí na hora que o meu esposo estava sangrando, que ele viu que o quarto da minha filha que morava comigo, não tinha mais nada, só tinha um guarda-roupa. Aí eles me pôs no outro quarto, mas o meu esposo já estava machucado demais. E o meu esposo ficou sentado e aí ele entrou pro meu quarto. Derrubou tudo, vocês podem entrar lá dentro e ver. Derrubou tudo e só ameaçando. E trancou o meu cunhado, que é mudo, dentro do banheiro. E nessa hora que ele trancou ele dentro do banheiro, ele ficou desesperado, porque ele não aguenta ficar no lugar fechado. Aí ele tampou a gritar, a gritar e eles falavam assim, eu vou matar ele, eu vou matar esse véio, vou matar esse véio. Aí eu pedi a ele, pelo amor de Deus, moço, põe ele aqui junto comigo. Se ele estiver aqui junto comigo, ele vai ficar mais calmo e ele vai parar de gritar. Porque eu acho assim que ele estava gritando e ele ficou com medo de alguém ouvir ele gritar. Aí pôs ele dentro do quarto junto comigo e foi revirar o meu quarto. E na hora dele revirar o meu quarto, toda hora ele batia na porta e falava, eu vou matar vocês. E falava, eu vou matar vocês dois, dois véios desgraçados. Desculpa o modo de eu falar. Porque foi muito violento. Porque eles falavam, sabe? O tempo todo ameaçando meu esposo, o tempo todo ameaçando meu cunhado. E comigo ele já foi mais calmo. Principalmente o rapazinho mais branco. O mais velho, o mais moreno, não, o mais moreno estava muito agressivo. Mas o mais branquinho, toda hora ele vinha e conversava comigo. Ele falou assim pra mim, assim, tem alguma coisa que eu posso fazer pra dar pra senhora enrolar nele? Aí eu falei, pega um álcool. Aí ele estava dentro do meu quarto, ele pegou o álcool e uma toalha pra me passar no meu esposo. Só que ameaçando, ameaçando o tempo todo. Depois ele falou assim, é, se vocês não ficarem quietos, eu vou matar todos, todos os três. E pegou e saiu pra fora pra pegar os cavalos. E na hora que ele pegou o cavalo, eles voltaram querendo a chave do carro. E aí no momento que eles pegam a chave do carro, aí ele ameaçando ainda. Ligou o carro do meu esposo e não deu conta de sair com o carro. Bateu o carro na parede, que vocês podem olhar lá que tá quebrado. E aí foi pegar os cavalos, pegando os animais e pegou uma égua. E eles falavam assim, a égua tordilha, a égua tordilha. Pegou a égua, três pudrinhos e o cavalo branco, que é do meu esposo. E aí, Jaqueline, depois de tudo isso, eles ainda trocaram de roupa, né? Depois que eles prenderam a família, eles pegaram as roupas que estavam aqui no varal, as roupas da família e fugiram. E aí, depois de toda essa situação, a polícia conseguiu encontrar, então, esse menor que foi apreendido e agora está em busca desse outro que participou de tudo isso, né? Que provocou esse terrorismo de mais de três horas e meia nessa família. Viu, Jaqueline, eu volto com você. Eu tô horrorizada com esse caso, horrorizada. Falta de ter aqueles pitbulls, aqueles americanos, aqueles cachorros Rottweiler, e colocaram uma fazenda pra ter um encontro pessoal com esses moleques. Eu vou dizer uma coisa pra você, você que é pai, que é mãe, vai lá pra delegacia chorar, porque eu sou repórter, eu sei o que vocês fazem na porta de delegacia, chorando, dando graças a Deus que o filho de vocês está vivo, tem que deserdar esses lixos aí, ó. Tenho orgulho de ser mãe num trem desse, tem pai num trem desse, não. Ó, tem um vídeo de um confessando que eu tô com nojo dessa história. Cadê? Põe o criminoso pra poder falar aqui com a gente. A gente tava andando, aí passou de frente a chácara, aí na volta de sete, oito horas da noite, aí a gente colocou as nossas blusas que a gente tava vestindo no rosto, aí a gente entrou. Aí a gente ficou num cômodo que tava com a porta aberta, um quartinho, aí veio um senhorzinho, aí foi, ele deu um matalhão nele que a facada entrou com um refém. Aí foi, a senhora esposa do dono da casa, chegou com o cabo de ouro e ficou dando cavalo de ouro em mim. Fiquei assustado, peguei de três facadas nele. Lixo, humano, entendeu? Projeto ser humano que não deu certo. E você vai colher tudo que você plantou nessa noite aí, os dois vão colher. Camila, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu fico indignada, a pessoa tá na roça, tá lá na fazenda, na chacrinha, quietinha, e entra esses demônios dentro da casa da pessoa pra fazer maldade. Tem que ter perdão não, gente, acho que tem que ter uma revisão geral nessas leis nossas. Porque um é menor infrator, não posso nem chamar de criminoso, porque é menor infrator. O outro, é melhor você se entregar, porque a polícia tá no seu vácuo e a militar ainda.